O carnaval já começou, tem mais de duas semanas, não só com os blocos na rua, mas também com os ensaios técnicos na Sapucaí, que viraram grandes eventos. A cidade está pujante, a cidade está feliz e a gente tem muito orgulho de estar à frente da RioTur e poder fazer a festa para os foliões se divertirem, aqueles que escolheram o Rio de Janeiro para passar essa data maravilhosa que é o carnaval. E conta mais aí para a gente saber o que os foliões podem encontrar aí no Rio de Janeiro, quem estiver já se programando para passar o carnaval aí no Rio. Quantos blocos serão esse ano? Dividindo aí, claro, a gente já tem agora o pré-carnaval, tem o período mesmo de carnaval, eu sei que tem aquela ressaca de carnaval também, né? Então, como é que estão os preparativos, a programação do carnaval no Rio? Olha, esse ano a gente bateu recorde de inscrições de blocos, a gente faz uma análise prévia com todos os órgãos da Prefeitura e a gente vai ter 453 desfiles, 453 blocos ao longo desse período. Dois finais de semana atrás já começou, esse final de semana agora de manhã a gente já teve o primeiro megabloco, o circuito dos megablocos e só aqueles blocos que cresceram muito nos seus lugares de origem e a gente criou um circuito de megabloco que fica na 1º de março no centro da cidade e a gente ali consegue controlar, fazer revista, então as pessoas vão para lá, se divertem, tem bloco de 1 milhão de pessoas e a gente escolheu esse circuito para poder dar mais conforto aí para o Fulhão. Mas a cidade está com 453 blocos esse ano e fora os bares populares, fora o terreirão de samba, a Intendente Magalhães, a própria Sapucaí que é no feriado do carnaval, mas a cidade vive, já está vivendo há mais de duas semanas essa atmosfera que o carnaval transmite para todo mundo. A gente tinha uma preocupação inclusive depois da pandemia, com tudo o que ocorreu, aos poucos a economia veio se recuperando, o turismo em seguida e festas, acontecimentos como esse que a gente está vendo agora. A gente já pode falar de carnaval tudo acontecendo em plena normalidade, como que a gente via acontecendo pré-pandemia? A total, acho que a pandemia ficou para trás, graças a Deus, e a gente se apropria, na cidade do Rio de Janeiro se apropria do produto carnaval, acho que a gente consegue mostrar a nossa característica da cidade através do carnaval, as pessoas sim, lógico, a cidade tem uma geografia incrível e ela já por si só já atrai as pessoas, mas o carnaval é uma festa que as pessoas procuram o Rio de Janeiro por causa dela e a gente se apropria dela para poder receber e trazer o nosso folião com segurança e a pandemia ficou para trás, graças a Deus. Rony, a gente viu agora o Naka falando há pouco que o transporte terrestre com certeza deve ser uma das principais opções diante dos preços muito caros e das passagens aéreas. Para aqueles que vão de carro também, vamos falar um pouquinho sobre a segurança no transporte. Vai ter algum esquema especial para receber esses foliões? Porque com certeza a movimentação na cidade aumenta bastante nesse período. Olha, a gente faz preparação de mais de cinco meses, os órgãos municipais, os órgãos de segurança estaduais, a gente trabalha em conjunto para poder fazer um planejamento e a cidade planejou, a cidade está preparada, a gente conseguiu entregar um réveillon incrível e acho que não vai ser diferente no carnaval. A gente fez um esforço enorme, se preparou e a cidade vai estar aqui esperando aqueles foliões que escolheram o Rio de Janeiro que podem vir com tranquilidade, vão ter segurança, vão ter conforto aqui para curtir esse carnaval. Agora falando para os atrasados, porque sempre tem aquele que deixa para a última hora, né? Ainda dá para encontrar hotel para se hospedar no Rio? Como é que estão aí já? Como é que está a procura, as lotações, as reservas para os hotéis para esse período de carnaval? Olha, eu sugiro que não demorem muito, né? A ocupação hoteleira está no final de ela, já estamos com mais de 90% de ocupação. Então, aqueles que ainda não escolheram o Rio de Janeiro, escolheram rápido e ainda tem vaga, ainda tem hotel, ainda tem lugar para se hospedar, mas não demore muito, porque o Rio de Janeiro está sendo desfrutadíssimo e a gente está muito feliz por isso. Então, Rony, só para poder a gente ir encerrando, só para entender exatamente, para quem está em casa também assistindo, saber o que pode encontrar nesse final de semana que já tem carnaval por aí. Olha, hoje cedo já começou o circuito de megablocos, amanhã tem o Chá da Alice também, que é um bloco tradicionalíssimo, tem a participação da Daniela Mercury e tem outros blocos espalhados na Zona Norte, na Zona Sul também. Então, sim, a cidade vai estar em festa, preparadíssima para esperar você, Fulião. Agora, só vem para a festa quem quer se divertir, aquele que está pensando em fazer outras coisas. Nem se atreva, porque a gente vai estar preparado para barrar esses que não querem vir só se divertir. Antes de encerrar, já falando dos blocos, já que você está passando aqui a programação, tem aqueles que são maiores, recebem o maior número de pessoas, alguns que já são muito conhecidos e muito tradicionais aí no Rio de Janeiro. Então, quais são aí os maiores blocos para poder o pessoal também já ficar sabendo e também qual que está a expectativa de vocês? Porque podem ter aqueles que esse ano estão prometendo alguma coisa e vão surpreender, né? Olha, tem muita surpresa, pode ter certeza. O circuito de megablocos esse ano, a gente passou de oito blocos que desfilaram no circuito de megablocos para dez. A gente tem o Bola Preta, a gente tem o Bloco da Anitta, a gente tem o Bloco da Ludmilla, tem o Chá da Alice, que vai ser amanhã, o Monobloco. Então, assim, a cidade vai estar com muita expectativa para esperar esses superblocos e os outros blocos que acontecem também espalhados por toda a cidade. E aí, quem não for do Rio de Janeiro? Porque quem é do Rio de Janeiro, às vezes, talvez já conhece como é que é esse grande circuito, o circuito do megabloco, como você está falando, né? Dos megablocos. Mas para quem não é do Rio de Janeiro, como que faz para poder se encontrar na cidade, para achar as informações, para encontrar esses blocos? Como que tem feito essa organização para quem é de fora, realmente, Rony? Olha, a gente criou um aplicativo que está disponível em qualquer app, chama Blocos do Rio 2024. Ali estão plotados todos os blocos, os horários, os pontos de encontro. A pessoa vai poder programar a sua agenda. Então, Carnaval do Rio 2024, baixe o aplicativo, que ali tem todas as informações para o Fulhão fazer a sua agenda e curtir o Carnaval do Rio de Janeiro.